Música 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 Faço o nome dela, sua boenda Música Música Vai gritar aí Música E agora? Música Música Este melhora aí Música 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 O negócio é passar lá pra frente e não deixar de lado, tá? As camisas aqui funcionam Tem uma coisa a ver se você sentar, você vai tocar sentado, né? Você vai tocar sentado ou de pé? Pode ser de pé, né? Sete Você vai tocar mais um? É... Tipo o quê? Ah, ela tá no âmbito Não tem algum Tá lá dentro Dibble print do Prozado Tem um 860 Tá, eu vou ligar Aqui, ó Ele é meio estranha a ligação de captador dele O do meio só serve pra cancelar ruído, por exemplo Ah, é? É Tem que ter um som bonito Aqui tá fechando algumas vezes Tá, vai tão ótimo Esse aqui Ele tem esse médio bonitão, né? É É Vamos suplementar Qual é o andamento dela? É... 127 Firmou Tchau 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 Kaija Você tem como passar um pouquinho pra mim o da batera? Vai colocar um pouquinho É, mas eu tenho que colocar um pouquinho É,А... Tô bem pouco Nice Beleza, só questão de dúvida. Um, dois, um, dois, três, quatro. Um, dois, um, dois, três, quatro. 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 Tem uma coisa que eu tô um pouco encanado Você dá uma descansada aqui no sol, não era? É, qualquer hora que você faz Aqui não é esse, não é? Ah, aqui não era esse Acho que é um lá mesmo Continuou? Sol agora Tem alguma coisa aí que eu acho que tá... Segura um tempinho a mais talvez, não é? Não é meio fora do acorde, assim, sabe? É, né? Você fica no lá o tempo todo aqui, né? Não, eu vou pro sol Pode ser É... 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 É...